Cristo nos deu uma fonte escondida De qualquer sede pode estantar Cristo já tava de brega de vida, de vida Sempre de graça, manção de tartar Água sairá, limpa, mandará Da fonte que abriu, Senhor, a água correrá Correrá, se todos quiserem beber, não se importará Milhares de milhares, Senhor, sempre sairá Há muita sorte de gozo no mundo Delas os jovens vão sempre perder Mas as esternas e o poço de vendas E vendas Que a passiva não pode cumprir Água sairá, limpa, mandará Da fonte que abriu, Senhor, a água correrá Correrá, se todos quiserem beber, não se importará Milhares de milhares, Senhor, sempre sairá Já muitos homens gastaram dinheiro Sem a fonte de Deus encontrar Mas Jesus Cristo é o nosso Eu tenho poder Sem a fonte que abriu, Senhor, a água correrá Correrá, se todos quiserem beber, não se importará Da fonte que abriu, Senhor, a água correrá Correrá, se todos quiserem beber, não se importará Milhares de milhares, Senhor, sempre sairá Com aleluia, com paz supremo Pelas bênçãos que a todos ganhar E pela ponte de paz que nós temos Fazemos, fazemos, em nossos separados Alegra, aleluia Água sairá, limpa, poderá Da fonte que abriu, Senhor, a água correrá Correrá, se todos quiserem beber, não se importará Milhares de milhares, Senhor, sempre sairá Com aleluia, com aleluia Água sairá, limpa, poderá O Senhor Jesus é a verdadeira fonte que abriu, Senhor, a água correrá É o que nos atrapalha, só a aleluia Se todos quiserem beber, não se importará Milhares de milhares, Senhor, sempre sairá Com aleluia, com aleluia Água sairá, limpa, poderá Água sairá, limpa, poderá Da fonte que abriu, Senhor, a água correrá Correrá, se todos quiserem beber, não se importará Milhares de milhares, Senhor, sempre sairá Ô Deus maravilhoso!